Bom pessoal, mais um vídeo do canal, semana de aniversário, e eu vou acompanhar vídeo por vídeo, né? Sei que recebi muitas mensagens aí, algumas histórias, algumas mensagens, vou acompanhar junto com vocês agora, valeu? Bom, a primeira aqui é do Rodrigo, vamos ver o que o Rodrigo falou. Fala Falcão! Passando pra te dar os parabéns, muitos anos de vida, saúde, sucesso, mais sucesso ainda do que você já tem, é importante a gente ter saúde, né? Saudade das concentrações, saudade das nossas viagens, de bater aquela bola com você, beleza? O pessoal falou pra mim, conta uma aí, cara, vou contar só uma aqui, essa aí acho que eu posso, tem um bastidor que não pode, né? Mas essa eu posso, a gente foi lá pra Portugal, aí a gente viajou quase 18, quase 20 horas, chegou lá, o nosso treinador Ricardinho pegou na pré-eleção um dia depois e falou, ó, vai sair jogando. Eu, mais três e o Falcão, aí ele pegou o Falcão, chegou no quarto e falou assim, ó, cabeça, falei, fala Falco, ele falou assim, será que o treinador não entendeu que eu não vou jogar depois de 20 horas? Aviso o Ricardinho, por favor, cara, ele tava escalado de titular, titular pro jogo, ele pegou, abandonou o jogo. Essa daí é uma do Falcão aí que ele tava, ah, ele podia fazer isso, né? Então, um beijão, muitos anos de vida, saúde, sucesso, meu irmão, mais ainda, valeu! Então, na verdade, aqui essa história é do Rodrigo, nós íamos disputar o Mundial de Clubes, era o meu último ano de ir como profissional e nós pegamos uma viagem absurda, eu já tava com as dores, já final de carreira, não tinha como e o Ricardinho me escalou de titular. E o time adversário, acho que era contra o Sporting, só fera, o Rocha tinha acabado de chegar lá, o Guita, levou correndo uma subida do caramba. Falei pro Rodrigo no quarto, que eu ia falar pro Rica que eu ia pedir pra não jogar e eu não consegui. E a pré-eleção antecipou e o Ricardinho me escalou. Aí eu falei pro Rodrigo avisar o Ricardinho que eu não ia jogar, mas não, que eu não queria, muito pelo contrário. Acho que ia ser prejudicial pra mim naquele momento, mas eu fui escalar de titular 10 minutos depois, nem no jogo eu tava. Então, a história foi essa, não foi simplesmente não vou jogar. Tinha um porquê e depois deu certo, que depois eu cheguei no Mundial inteiro, consegui ajudar o time aí a ser campeão do mundo. Bom, próxima mensagem aqui é do Rica. Fala pessoal, tudo bem? Ricardinho agora. Aqui eu tô falando o Ricardinho, do Magnus Futsal Surocaba. Passando aqui pra fazer essa homenagem pra esse cara, um pouquinho só, porque esse cara merece tudo de melhor sempre. Bom, falar do Falcão pra mim é fácil, né? Primeiro que o Falcão é um irmão que eu tenho, que não é irmão de sangue, mas é um irmão que Deus colocou na minha vida, me deu. A gente é da mesma geração, né? Jogamos muito tempo juntos. Mas o que eu queria falar mais é do lado pessoal, né? O Falcão é um dos maiores seres humanos que eu conheci na minha vida. E eu sou grato a Deus todos os dias por ele ter colocado você, meu irmão, na minha vida e na vida da minha família. Eu tenho uma gratidão infinita por você e você sabe disso. Eu te amo, você sabe que você pode contar comigo pra sempre. Eu só cheguei hoje, eu tô também graças ao seu apoio, a sua visão, né? A gente, a nossa amizade transcende muitas coisas. Você sabe que você pode contar comigo pro que você precisar, Falcão. Parabéns, que você viva mais muitos, muitos e muitos e muitos anos. A tua família, a Lili, os meninos, podem contar comigo que a minha família é pra sempre, tá? Você é um cara espetacular, né? Um irmão de sangue, como a gente sempre se falou que nós somos. Gente, eu tô aqui sempre, principalmente pras horas ruins, porque as horas boas a gente sempre tem as pessoas do nosso lado. Mas em qualquer momento que você precisar, teu irmão tá aqui, meu irmão. E eu vou falar uma coisa marcante. Eu tenho tantas histórias pra falar do Falcão, né? Gente de jogo, mas eu vou falar uma que foi muito legal. Bom, antes de continuar a sequência do vídeo, realmente, o Ricardinho é um cara que eu tenho na minha vida como irmão, né? A gente é da mesma idade, da mesma geração, assim como o Fla, que é o nosso goleiro do nosso canal também. O Fla jogou comigo, jogou com o Ricardinho. Eu vim jogar com o Ricardinho depois de muito tempo. E é um cara que realmente eu posso contar pra qualquer coisa, qualquer situação na minha vida. Então, quando ele fala que a gente é como se fosse um irmão, é verdade, né? Ele, eu tenho a felicidade de resgatar amizades, né? De ter hoje o Fla como goleiro do canal, que também tem a gratidão devido a tudo que a gente viveu com 14, 15 anos, né? Nas vagas magras, como a gente diz. E o Ricardinho é bem isso. Agora vamos escutar a história que ele tem pra contar. No meu primeiro ano como treinador da equipe adulta, né? Da Magnus, em 2018, a gente tava no Mundial da Tailândia. E era um ano, pra mim também, como afirmação, né? Da minha carreira, dirigir uma equipe dessa em tão pouco tempo, do tamanho que representa a Magnus. E o Falcão, no dia da final, ele já vinha do campeonato, né? Ele já tava decidido a parar. E ele já vinha de uma sequência muito desgastante, né? E ele tava com uma dor no calcânio, né? No calcanhar. Insuportável. Só pra quem sabe o que isso significa. Quem joga a bola sabe a dor que tem. E no dia da final, o jogo era 3 horas da manhã na Tailândia. A semifinal, ele já jogou com muita dor. Eu fui no quarto dele, né? Ele falou, Ric, eu não consigo pôr o pé no chão, não vou conseguir jogar. Aí eu falei, não, você vai. Ah, você vai. Na minha vez, você vai. Ou se você vai jogar. E aí, ele levantou, ele não conseguiu pôr o pé no chão. Aí o doutor Montiel chegou, deu uma injeção nele, fez de tudo. E ele, com uma expressão de dor, né? Aquela dor insuportável, ele foi, ele jogou. Ele ajudou nós demais. E eu tenho certeza que ele fez isso porque tá no sangue dele de ser um cara vencedor. Vencedor e, principalmente, por minha causa, né? Por me ajudar naquele momento que era tão importante pra mim. E como ser o primeiro jogador a ser campeão do mundo e treinador também. Então, essa história me marcou muito. Ele foi no jogo com o pé. Então, assim, foi uma coisa muito marcante, né? Ele me ajudou demais a ser o primeiro jogador, treinador, campeão do mundo. Então, eu tenho certeza que ele fez aquilo pelo jeito que ele é, pela garra de vencer. E, como eu falei, por me ajudar naquele ano que era tão... Um ano que eu tinha que me firmar mesmo e foi muito bacana. Então, Falcão, isso aí, essa história me marcou demais, tá? Pouca gente sabe disso. E só quem tava lá com você e viveu aquilo sabe o que você sofreu pra estar ali. Mas o resultado, graças a Deus e graças ao esforço de você e toda a equipe, foi maravilhoso, tá? Parabéns, mais uma vez. Conte comigo sempre. Eu tô aqui pro que você precisar, tua família, a qualquer momento. Te amo, meu irmão. Tamo junto. Valeu, Beto Barbosa. Essa história aqui do Rica, na semifinal do Mundial, eu subi de cabeça com o tailandês e quando eu caí, ele me desequilibrou no ar, eu caí com o calcanhar, né? Continuei o jogo tranquilo, com um pouquinho de dor. A noite eu fiz uma fisioterapia, mas pra mim tava tudo bem. De madrugada eu acordei pra ir no banheiro. Quando eu fui no banheiro, eu não conseguia por o pé no chão. E já era umas quatro horas da manhã na Tailândia. E eu fui levantar, normalmente, pra ir no banheiro e caí. Aí eu acordei o Rodrigo, que era o quarto, era eu e o Rodrigo, desesperava. Falei, cabeça, chama o médico, eu não tô conseguindo por o pé no chão. Era uma dor assim, que eu convivi com ela uns seis, sete meses. Já torci o joelho, já teve coisas assim, teoricamente, muito piores. Mas essa sensação de ter a dor embaixo da sola do pé é uma coisa horrível. Todos os dias, quando eu acordava, eu era um sofrimento. Pelo menos a primeira hora que começava a andar. Aí no final do dia tava menos, mas no dia seguinte era sempre a mesma coisa. E aí eu tinha certeza que eu não ia conseguir jogar. E o Rica realmente me pediu pro seu primeiro trabalho dele como treinador. Aí eu tomei uma injeção de manhã, tomei uma injeção antes de sair do hotel, e tomei injeção no vestiário. Então foram três de injeção, foi uma dose até bem cavalara assim. Mesmo assim eu joguei com bastante dor, mas consegui ajudar. E ele por mérito de ser campeão do mundo como treinador já no seu primeiro ano, né? Então foi só um grãozinho de areia ali que ajudou a esse título aí. Próximo aqui é o Wander Carioca. Fala Colino, tô passando aqui pra desejar um feliz aniversário pra você aí, cara. Saúde, paz, muitos anos de vida. Obrigado por tudo que você fez pelo esporte. Você tá no nível de Pelé, Cristiano Ronaldo, Messi. Pô, meu irmão, tu foi um ET do nosso esporte. Obrigado por tudo que você fez dentro e fora de quadra. Eu te confesso que eu queria ter te curtido um pouco mais dentro de quadra. Você me chamou várias vezes pra jogar do teu lado, infelizmente eu em alguns momentos não fui. Mas obrigado, foi um prazer também jogar contigo em clube, em seleção. Mas que você possa curtir mais 30, 40, 50 anos pela frente aí que você merece. O esporte te agradece. Um beijo no coração, te amo e fica com Deus. O Wander Carioca é um dos monstros da história do futsal, né? Isso dispensa comentários, a gente, na mesma geração também, muitos jogos contra, né? A gente tem pouca história juntos, que é mais que em seleção. Os dois muito vencedor, um espírito muito vencedor. Muitos jogos saía aquele arranca-rabo, mas depois a gente ia se ver, ia jantar. Então a gente tem uma amizade muito bacana até hoje. Um respeito muito grande, paramos juntos no mesmo jogo, no mesmo momento. Então é um cara que eu tenho o maior respeito do mundo. Ó, Rascaeta, isso aqui, pô, a gente teve uma amizade aí, se encontramos uma vez. Ele falou que era muito meu fã, fez questão de vir no meu jogo em Sorocaba. E a gente criou um respeito muito grande. Vamos ver. Para o Pacão, queria desejar-os para mim, para você. Você é um cara muito diferenciado, é um ídolo para mim. Estamos juntos e que gostam muito de vocês. Muito legal, muito legal ter um recado desses caras, né? Ter uma referência também para o futebol. E o Arrasca, ele falou para mim claramente no Reis do Drives, tirou foto. Falou que eu era um dos ídolos dele, que no Uruguai o pessoal gosta muito de mim. E ter um respeito desses caras é muito legal. Tira o lixo, vamos ver. Eita, meu rei! Tem que respeitar o rei. Olha, olha, olha o melhor que nós temos. Falcão, meu irmão, você, além de ser craque, além de você ser o que você é, que você sabe que você é um... Você, como pessoa, é um cara incrível, ímpar. Um cara que eu posso contar para todas as horas, assim como também você pode contar. Você foi um dos caras que, quando eu precisei de você, liguei para você. Você foi o primeiro a dizer sim. Participar do meu filme, Os Passos Dois, foi um sucesso. Você foi nosso protagonista lá, fez aquela resenha. Foi muito legal. Você e o Amaral, o cara de ferroado de abelha. Mas, olha, deixa eu lhe dizer uma coisa. Você é especial, irmão. Você é um cara família, um cara dedicado, um irmão que a vida me deu. Só tenho lembranças boas de você, só... Quer dizer, teve um ano do futebol também que eu fui jogar, que tu me chamou. Eu fui para o amigo de Falcão, lá em Sorocaba. E aí, um doido, dei um carrinho, quebrou meu tornozelo, fiquei quatro meses sem fazer show. Mas isso é besteira, né? Um cirurgiazinho, quer que uns dez pinos rindo, não faça para o pé ficar bom de novo. Quer que, olha, uns três meses de show perdido. As crianças, quase passando fome. O que é o problema? O estúdio passa, e passou. E está aqui eu, com salvo de novo. Meu irmão, eu te amo demais. Você é o cara que mora aqui, no fundo do meu peito. Gosto de você, de graça. Você sabe que você pode contar com o Tiro pra sempre. Te amo, irmão. Feliz aniversário que Deus te dê em dobro. Tudo que você faz pelas pessoas. Você é maravilhoso. Te amo, irmão. Então, o Tiro Lipe é um dos poucos caras que eu falo que o cara consegue ser exatamente igual. Num público para mil, duas mil pessoas num show. E com duas, três pessoas. Às vezes, pessoas que ele nunca viu na vida. Então, o que ele é na frente das câmeras, ele é por fora. É um cara muito agradável de ter amizade. Porque é um cara que não escolhe aonde fazer média, né? E eu sou muito de escolher pessoas assim. E ele é o meu maior exemplo quando eu falo que o cara é assim. Ele, o Denil, são pessoas que são exatamente assim na frente e por trás, né? Então, fico muito feliz de ter a amizade dele. Obrigado, Tiro, pela mensagem. Realmente, esse jogo, acho que a minha maior frustração foi você ter tido. Claro que ele está falando com o Viritão de brincadeira. Mas, realmente, é uma coisa que me incomodou muito. Por muito tempo, você sabe disso. E fico muito feliz de ver essa sua mensagem, viu? Beijo, te amo também. Ah, Fredão. Fredão não podia faltar, né? Fala, rei! Beleza, meu querido? Obviamente, eu não poderia ficar de fora dessa. Toda vez que chega o seu aniversário, é uma data muito especial pra mim. Vou te explicar por quê. Porque hoje eu tenho a alegria, tenho a felicidade de, no dia do seu aniversário, poder te ligar, de poder postar uma foto com você e você ver. Então, antes, já era muito seu fã. Depois que te conheci, então, me tornei mais fã ainda. Principalmente da pessoa que o Alessandro é. Então, tenho certeza absoluta que acertei na hora de escolher o maior ídolo da minha vida. Porque ele é um grande ídolo como jogador, como pessoa, como empresário, como amigo, como pai, como filho. Então, tenho muito orgulho de ser fã de um dos caras mais incríveis que já conheci na minha vida. Então, nesse dia, infelizmente, queria estar aí pra te dar um abraço pessoalmente. Mas, infelizmente, não será possível. Mas a gente tem uma série de outros anos, tem uma série de outras situações que a gente vai poder comemorar juntos com certeza absoluta. Me pediram pra contar uma história e, cara, agora que acabou de passar o último episódio da série, não tem como não falar disso. Não tem como falar de o quanto você foi importante nessa minha trajetória no Magnus. De o quanto você colaborou pra que eu realizasse o maior sonho da minha vida e vivesse o principal dia da minha vida. E é até engraçado porque hoje também é aniversário do meu pai. Então, tem até uma foto que é essa aí que vou pedir pro editor colocar. Mesmo dia, meu pai e você, duas pessoas que significam muito na minha vida e que eu pude viver essa alegria e colocar um sorriso no rosto. Tanto seu quanto do meu pai, pra mim, não tem preço. Não tem como justificar a alegria que é uma alegria que não cabe no meu peito. Fechou, rei? Te amo muito. Quero te desejar muita saúde porque o resto você já tem e o que a gente não tem a gente vai conquistar. E pessoas boas e de bom coração como você, as coisas boas sempre acontecem. Fechou? Beijo, te amo e parabéns, rei. Bom, falar do Fredão é diferente, né? O Fredão, série que acabou no domingo, como vocês acompanharam. E ter a amizade dele é muito legal porque eu passei por todos os processos, né? Eu passei tirando foto com ele como ídolo em 2011. Ele era o Bruno, ele não era o Fred. E às vezes um tratar mal, você acaba quebrando isso de uma pessoa, né? Eu já passei por isso, tenho certeza que muita gente passa por isso. E eu acho que eu tratei ele da forma que ele merecia ser tratado, como eu tento tratar todos os meus fãs. Depois disso, quando ele veio gravar comigo, já como Fred do Desimpedidos. E a gente foi criando essa relação, quando ele falou que eu era o maior ídolo da vida dele. É uma responsabilidade muito grande e ele sempre deixou muito claro isso. E Fredão, receber essa mensagem, ter participado da série com você, foi muito especial pra mim. De ter acompanhado um momento histórico na sua vida, não só de hoje, como daqui 30 anos você vai falar desse momento, 40 anos. E estar ali junto com você, dividir aquela emoção, foi muito especial, assim como você. Obrigado pela mensagem, tamo junto sempre, você sabe disso. Vamos ver o próximo. Ale Oliveira, bora! Alô, Falcão! Ale Oliveira no comando, pra te desejar tudo de bom, pra dar os parabéns por mais um aniversário. Muita saúde, ainda mais sucesso. Para de esticar o rosto, você tá parecendo o Roberto Justus. Então dá uma segurada, irmão. Porque... Ó, e a história que eu tenho pra contar é de muito tempo atrás, eu vou deixar claro. Quando o Mar Morto ainda tava doente, quando o arco-íris era em preto e branco, na despedida do solteiro do meu amigo, outro amigo nosso, né? O Sandrinho, que ia casar e eu organizei a despedida do solteiro. Evidentemente convidei o Falcão. E aí o couro estava comendo na casa do Noca, virilí, pum, tac, tac, pum, pá, pum, tch, 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 tch. E pole dance, e elas todas queridas, maravilhosas. E assim a coisa tava pegando fogo. E aí no auge da despedida do solteiro, na casa de entretenimento adulto, a casa da luz vermelha, se é que você me entende, a gente olha pro lado, tava todo mundo mais louco do que o Neto na live, né? Do que o Mauro Naves na lancha. Aí a gente olha pro lado, o Falcão tava em cima da mesa fazendo abdominal. Eu juro por Deus, o Falcão pode confirmar aí. Então tava todo mundo maluco e o Falcão, que também, pois abo, fazia as coisas dele, mas ele tava fazendo abdominal, não à toa se tornou o maior jogador de futsal da história. A história é verdade, 95, 96, despedida de solteiro. E aí do nada me deu aquela louco de fazer abdominal, cara, em cima da mesa. E o Ale conta isso até hoje, o Ale, que eu acompanhei também a trajetória dele, muita gente conhece o Ale agora de 6, 7, 8 anos pra cá, e eu conheço o Ale desde 94, 95. Tentou ser jogador de futsal, chegou a ser jogador, estudando ao mesmo tempo, e acabou se tornando essa figuraça que a gente, que todo mundo conhece. Mas a história é verdadeira, faz tempo, hein, 24 anos atrás, 25 anos atrás, o Ale ainda lembra dessa história. Mas a história é verdadeira, Ale, te amo, sabe também que eu acompanhei sua trajetória, sua carreira, desde o começo, não precisava contar essa história, mas já que contou, vamos assumir, né? Ah, Ale, uma outra coisa, é que você fala que eu tô parecendo mais jovem, não tô esticando nada não, viu, cara? É que eu tô mais jovem mesmo, cara. O tempo que tá passando tá fazendo bem pra mim, pra mim, pra você, pra muita gente, viu? Então, esquece. Vitor Sarro, vamos ver o Vitor Sarro. Ah, não acredito que hoje é aniversário do rei. Gosto de dizer isso ano após ano. O Falcão é incrível, mas se as pessoas conhecessem o Alessandro da Rosa Vieira, descobririam que o fenômeno é ele. Meu irmão, parabéns, muita paz, saúde, amor, felicidade. Te amo e não abro mão de você pro resto da minha vida. Ah, o Vitão, o Vitor Sarro, uma amizade também que apareceu há alguns anos. É um cara que eu abracei, eu gosto muito desse tipo de pessoa, que é igual o tempo todo, todo momento. E o Vitor Sarro é uma pessoa muito agradável também. Tanto nos shows dele, né, que ele é um fenômeno do stand-up, e de conviver também, de sair pra jantar, de conversar. Então, Vitão, obrigado por tudo. Sabe que, pô, sou seu admirador, você sempre procurando me elogiar dessa forma. Então, isso me deixa muito feliz, viu? Obrigado, meu irmão. Falar do Falcão pra mim é muito fácil, né? A gente se completava dentro de quadra, muitos títulos juntos, conquistados. Dentre eles, dois títulos mundiais. Seleções, quatro títulos de Liga Nacional e uma história marcante. Em 2012, ele teve a paralisia facial e a gente brincava com ele que a gente não imaginava ele mais feio do que era. Ele conseguiu ficar mais feio e, independente disso, nos ajudou, superou esse problema e nos ajudou muito no título mundial 2012. Grande abraço pra você, Falcão. Felicidade sempre, feliz aniversário. Muita alegria. Mantenha essa alegria sempre. E sempre que você quiser aí ter o meu auxílio com alguma coisa, quiser mais um goleiro pro seu canal, conta aí com o goleiro Thiago. Valeu, parabéns, felicidades. Tudo de bom. E um beijão. E seja feliz eternamente. Valeu. Tiagão, goleiro, um dos grandes goleiros da história do futsal. Tá querendo o lugar do Fla aqui, mas, Tiagão, aqui você vai ter que brigar mais. Espaça do Fla. Mas sempre que você quiser participar do canal, vai ser uma honra. Tiagão que me acompanhou no Mundial de 2012, tudo o que aconteceu com a paralisia facial, como ele colocou, uma história já conhecida por todos. Se tem um de cada posição pra me completar, o goleiro que me completou na minha carreira foi o Thiago. De lançamento com a mão, com o pé, de saber onde eu queria a bola, do jeito que eu queria. Então, mesmo ele sendo goleiro, eu posso falar que se não for o primeiro, entre os três maiores complementos de jogo que eu tive, foi o Thiago. Sem dúvida nenhuma, além de ser um cara fantástico, um cara do bem. Tiagão, obrigado pelas mensagens. Eu sempre vou falar que o goleiro da minha carreira foi você. Valeu? Grande abraço, irmão. Vamos lá. Meu irmão Renato. Calma, brother, tudo bem? Passando pra te desejar parabéns, muita saúde, muitos anos de vida, toda a felicidade do mundo, tá bom? Grande abraço aí, vida longa pra você, viu? Valeu, Renatão, meus irmãos. Pô, meu irmão, depois de mim é o Renato. Beijo pra você, sempre bom falar contigo, sempre bom estar contigo. Beijo, meu irmão, te amo, viu? Beijo, fica com Deus. Meu titio Silvio. Fala, galera. Aqui é o Silvio, tio do Falcão, tio de Alessandro Rosa Vieira, passando aqui pra desejar um feliz aniversário. Desejar tudo de bom pra esse cara, que é um ótimo pai, um ótimo filho, um ótimo irmão e um excelente sobrinho. Desejar tudo de bom pra você, você merece tudo que você tem. E vou contar um casinho rápido aqui, uma passagemzinha da carteirada. Quando ele foi federado a primeira vez, nos seus 14 anos, mais ou menos, ele chegou com a carteirinha dele, tudo contente, no açougue meu e do pai dele. Colocou a carteirinha lá e falou, pô, Silvio, eu sou federado, agora eu tenho minha carteirinha, eu sou cara federado. Eu falei pra ele, não põe essa carteirinha aqui que eu corto ela no machado, hein? Ele duvidou, colocou a carteirinha, eu cortei a carteira dele no meio. Eu falei, é um caso que não dá pra esquecer, ele sabe disso. Beijo, tudo de bom. Meu tio, meu tio Silvio, foi muito importante na minha vida, porque foi o cara que me ensinou a dirigir, foi o cara que, quando meu pai, às vezes, não abria a mão de sair do açougue, é o cara que saia um pouquinho mais cedo pra me levar. Que, quando podia assistir os jogos, sempre ele que me introduziu junto com meu pai com 14 anos pra jogar com os adultos. Então, é um cara que tem uma história muito importante na minha vida. E, realmente, eu trabalhava no açougue junto com meu pai, com meu tio, e a gente sempre brincava, né? Tinha um momento que tava mais tranquilo o açougue, eu atacava alguma coisa nele, atacava em mim. E aí ele falou, se você pôr essa carteira aqui, eu vou cortar. Ah, vai nada, como é que ele vai cortar minha carteira de federado? Coloquei a carteira e pegou o machado e cortou ela no meio. Até foi uma correria muito grande, que eu tinha jogo no final de semana e tinha que mostrar a carteirinha pra jogar. E ele não sabia dessa importância da carteirinha. Falei, ah, você vai lá e faz outra, né? Falei, mas tem um jogo no final de semana, não vai dar tempo. E aí ele mesmo correu com tudo pra eu puder fazer, que eu pudesse fazer outra carteirinha. Ele que me levou nesse jogo, então, tenho muito respeito ele, até pela ligação que ele tinha com meu pai, né? Quando eu perdi meu pai em 2004, ele meio que assume esse lado, né? De ser o paizão da família, de todo mundo. Então, Titio Silva, tenho muito respeito por você e muito carinho por você, viu? Obrigado por tudo e eternamente grato. Te amo, viu? Beijo. Fala, meu mano. Como é que tá? Passando aqui pra te desejar um feliz aniversário. Tudo de bom. Muitas realizações pra você. Mandaram aí o questionamento pra relembrar uma história engraçada. Uma que eu acho boa, que é da infância. Que quando você chegava nos treinos e fazia a dança do El Tchã pra divertir, era muito bom, né? Então, é isso aí, tá? Acredito que você não dança até hoje, mas é uma lembrança boa aí, tá bom? Forte abraço. Meu irmão mais novo, o Bruno, né? Eu tenho três, nós somos em quatro, é o mais novo. Então, eu chegava do treino ali, eu e meu irmão mais velho, o Renato, a gente colocava música ali. A gente fazia a bagunça. Ele era criança, né? Então, ele tem essa lembrança de ser uma coisa divertida. Eu não achava se pedir pra dançar, eu não vou dançar nunca mais. Mas ela é uma lembrança muito legal. Beijo, Brunão. Bom demais ter sua mensagem aqui, Tiagão. Fala galera, aqui quem fala é o Tiago, irmão do Alessandro, mais conhecido como Falcão. Também vai vir aqui no canal do Falcão, porque primeiramente, mano, desejar um parabéns, um feliz aniversário, muita paz, muita saúde, que Deus continue te abençoando como sempre fez. E relembrando aqui nossas travessuras de infância, a gente gostava muito de empinar pipa, né? E lembra na praia que a gente ficava o dia inteiro empinando pipa e eu passava o dia inteiro correndo atrás das suas pipas. E eu pegava as suas pipas e corria, porque o pessoal queria me bater pra tomar de mim. E você me defendia. Lembra disso, mano? Especial, né? Feliz aniversário, mano. Te amo. E tamo junto sempre. Valeu! Tiagão, meu irmão, sou eu, Renato, Tiago e Bruno, né? E o Tiago, maluco como sempre, né? Hoje ele é jogador de pôquer profissional. E eu sempre fui viciado por pipa, até mais do que bola. Na minha época, quando era época de pipa, eu não me chamava pra jogar bola, que não adiantava. Eu jogava bola à noite só. E quando eu ia pra praia, eu era aquele cara que cortava todas as pipas da praia. E quando eu perdi a mim, ele não empinava. Ele tinha que correr atrás da minha pipa e trazer de volta. Ele pegava, vinha um monte de gente atrás dele, vinha correndo, areia voando pra tudo que é lado, lá na praia grande até. E aí ele sempre me trazia pipa e se escondia atrás de mim. E eu ficava defendendo ele pros caras não tomarem a pipa dele, né? Então, o Tiagão sempre foi muito importante na minha vida também. Muito bacana ter os irmãos que eu tenho. A gente podia ser mais próximo do que é, né? Acho que a vida de cada um acaba tendo essa distância, mas o respeito sempre existe. Beijo, Tiagão. Beijo. Fica com Deus. Aí te amo, viu? Fala, falco! Meu parceiro, o Gugleto Barbosa. Tô aqui pra te mandar uma mensagem especial, dizer o quanto eu te admiro. O quanto eu tenho orgulho de ser seu amigo, seu irmão. Respeito por você realmente é gigante. Não por você ser o rei das quadras, um dos caras mais impressionantes que eu já vi tecnicamente jogando. Mas pela pessoa que você é, pelo caráter que você tem. A maneira como você trata todo mundo, as pessoas, os seus fãs, os seus amigos. Então, realmente, eu gostaria de desejar um melhor pra você na sua vida. Que Deus possa estar te abençoando cada vez mais, né? E te mantenha essa pessoa incrível que você é aí. Pô, acompanhando de tantas viagens, né? Com as nossas famílias aí, em vários lugares aqui do Brasil, fora do Brasil. Então, realmente, é muito feliz poder estar te mandando essa mensagem. Desejar, mais uma vez, muitas felicidades, saúde e bênção, tá bom? Fica com Deus, te amo e tamo junto. Até mais. Bom, o Nenê, eu acho que eu sempre coloco o Nenê como meu grande amigo do futebol, né? É um cara que é de um outro meio, né? E sempre teve um respeito muito grande. Quando a gente se encontrou a primeira vez, já ele me chamou ao casamento dele. A gente criou uma relação muito bacana. Aí os filhos deles têm ainda a mesma idade dos meus filhos. Então, é um cara que eu tenho uma amizade muito grande mesmo. Que eu amo de verdade esse cara. No meu aniversário, ele me ligou. Sempre faz questão de ligar no FaceTime pra gente se ver, pra gente se falar. Pra ele olhar no meu olho e me dar os parabéns. Então, é um cara que eu tenho o máximo respeito. É um cara muito leve de viver também. É um cara que só sorri o tempo todo. Então, é um cara que eu tenho a alegria de ter a amizade dele. Que se eu pudesse, que ele fosse amigo de todo mundo, todo mundo ia ter um grande cara. Nenê, obrigado por tudo. Te amo, sabe disso também. Temos respeito muito grande. E logo a gente tá junto. Beijo. Fala, Falcão. Feliz aniversário. Feliz aniversário, Falcão. Poxa, que legal a gente tá podendo participar desse vídeo de homenagem pra você, nessa data especial. Falcão, o ídolo nacional, que já me fez passar muitas vergonhas. Pra quem não sabe, né? Eu faço parte da festa do rei com ele. E eu fico naquela parte de organização. E muitas vezes o assunto é sério, né? Reunião com o patrocinador e tal. E eu aviso ele sempre alguns minutinhos antes. Pô, Falcão, vou entrar em tal reunião. Caso eu precisar te ligar, alguma coisa, te mandar uma mensagem. Fica atento aí. Beleza. Numa das primeiras reuniões, eu ainda não tinha uma certa intimidade com ele. Era uma reunião muito grande até. Eu falei, Falcão, vou entrar na reunião ali. Daqui a pouco, fica atento aí, tá? Daqui a pouco eu vou falar com você. Cara, no primeiro áudio que eu abri dele, era o gemidão, cara. Que vergonha que eu passei. Mas aí, muita coisa legal, né? Eu sei que esse gemidão aí é famoso por ele. Muita coisa legal e essa amizade cresceu. Então, eu desejo um feliz aniversário pra você nessa data tão especial. E que você siga sendo esse cara iluminado. Sabe quem mandou também um feliz aniversário pra você? Foi o Alex. Aquele que colocou teu **** do Alex. O Lê também é uma amizade recente, mas que é um cara muito batalhador. O cara que fez história fora do Brasil no futebol. Começou aqui no Guarani de Campinas. E é um cara muito humilde, muito bacana. A gente tem até novos projetos juntos aí. Que é um cara que faz questão que esteja aqui no canal logo, logo. Lê, é muito legal ter você como amigo. Ver o quanto que você luta, né? Mesmo pós carreira com outros projetos. De sempre querer que as coisas deem certo. A festa do rei é um sucesso por sua causa. E com certeza, passando a pandemia, a gente vai fazer muitas ainda. Fora os outros projetos que a gente já tá andando. Que vai ser muito bacana também, viu Lê? Obrigado por tudo, é só o início de uma grande amizade. Beijo pra você e pro Enzinho. E é claro, pro Alex. Valeu? Beijo, fica com Deus. E também deixando claro que eu sou o rei mundial do gemidão. Eu pego todo mundo no gemidão a hora que eu quiser. Eu entro numa história séria, triste, da minha tia que tá doente. E eu mando no gemidão na metade. Então ninguém me supera no gemidão. Então você é só mais uma vítima. Feliz, fechou? Então, ó, eu sei que você passa o gemidão pra todo mundo. Que você pega a minha resenha e encaminha pra todo mundo. Mas é bom, é bom pra galera ficar esperta. E pra encerrar, vamos ver quem é o último aqui. Vai, maluco. Então quer dizer que você é o tal do Falcão? É você que é o tal do Falcão, querido. Ei, Falcão. Eu te amo, cara. Ah, eu, porra, já te falei o quanto eu te amo. Falcão, ó, Thiago Ventura na voz manda ele salve pra nós nessa data tão querida. Feliz aniversário. É ótimo ter você como ídolo, mano, porque você é a referência de como se tratar o próximo e de como ser uma pessoa maneira. Sou seu fã e, na verdade, eu te amo pra caralho. Aí, feliz aniversário, Falcão. Valeu, três vezes. Bom, o Ventura já é uma figura carimbada aqui do canal. É um cara que, acho que os vídeos com mais views no canal tem a participação dele. É um cara muito agradável, né? É um cara que também te faz sorrir o tempo todo. E ele sempre deixa claro, ele fala, te amo, te amo sempre nos meus vídeos, no meu... Sempre, do nada, ele me manda um áudio só pra lembrar que eu te amo. Então, é um cara que eu tenho um respeito muito grande, né, pelo profissional que ele é. Que ele conquistou o mundo inteiro com a humildade dele, da forma que ele traz a periferia pro mundo geral. Então, o Ventura realmente é diferenciado demais. Também te amo, meu irmão. Sempre é bom ter você aqui no canal. E logo, logo, eu quero você aqui, meu irmão. Valeu? Obrigado por tudo e tamo junto sempre. Peraí, 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 peraí. Não podia acabar, não podia deixar. Eu tô vendo aqui, não tem mensagem sua. Não, não, não. Eu não sabia que você ia me deixar na mão, velho. Porque eu tô aqui pessoalmente, né? Imagina, meu irmão. Quero te dar os parabéns, felicidades, muita saúde. Como dizem aí, vida longa ao rei. O aniversário é seu, mas quem ganhou presente sou eu, porque todo mundo mandou mensagem e eu tô aqui pessoalmente. Eu tô aqui esperando a sua mensagem aqui e não vejo, velho. Olha o privilégio que eu tenho de estar junto com ele desejando os parabéns, rei. Só tenho que te agradecer, obrigado por tudo e que Deus te abençoe sempre. E no dia em de serra é diferente, né gente? A gente falou tanto de amizade aqui, de longa data e nenhum desses tenha tanta longa data igual eu falei, Marion. Lá na hora de pegar dois ônibus, metrô, um dormindo na casa do outro. Eu lembro de uma história, eu lembro de uma história rapidinho aqui. Teve um jogo nosso que nós estávamos no Corinthians e nós tínhamos um jogo na federação. E durante o caminho, pra quem não conhece a Federação Paulista, é lá na Penha, na Marginal. Enchente na Marginal. Nós saímos do carro, andando no meio da Marginal. E pegamos carona com quem? Camburão da polícia. É verdade, cara. O uniformezinho valorizou, né? O uniformezinho do Corinthians valorizou. De camburão até hoje, porque senão não chegava pro jogo. A molecada de hoje em dia, acho que é muito fácil. Olha aí, ó, que o Falcão já passou na vida. A gente pegava dois, três ônibus aí. Às vezes o jogo era mais pro lado de Santo André, que é onde a família dele morava e dormia lá. Às vezes o lado era mais pro meu, ele dormia na minha casa. E detalhe, trabalhava a tarde inteira no açougue, tá? Quantas e quantas vezes ele e o tio Silvio me prenderam na geladeira do açougue. É verdade. Fala, que bom encerrar com você, que é o goleiro do meu canal. Que eu escolhi a dedo, trazendo a amizade de muitos anos e valorizando isso. Acho que é muito legal a gente lembrar das pessoas que fizeram parte da nossa vida lá atrás. E o Flamarion. De todos esses, é o que a gente mais tem uma história longa, né? E agradecer a todos que mandaram a mensagem. Não só essas pessoas conhecidas, mas também os fãs do dia a dia aqui do canal. Vocês são muito importantes pra nós. Vocês não sabem o quanto que a gente vai feliz com cada mensagem. Com cada lembrança, com cada curtida. E vocês fazem parte desse nosso dia a dia. Então esse vídeo é especial pra vocês aqui do canal do YouTube. Compartilha, dá o sininho, dá like. Não deixe de se inscrever, quem não se inscreveu ainda. E Flamar, muito legal ter você pra encerrar aqui. Gostou? Gostei demais. E agora, se Deus quiser, a partir da semana que vem, eu vou voltar com os desafios, né? Vamos, vamos. Bora? Com certeza, bora. Aproveitar que você veio pra cá e já... Tá pronto. Já vamos gravar uns desafios aí. Gente, obrigado pela lembrança de cada um nas redes sociais, no Instagram, aqui no YouTube, em qualquer lugar. Vocês são muito importantes pra mim, valeu? Flamarion e Falcão, mandando um abraço pra vocês. Encerrando. E semana que vem tamo junto. Tamo junto. Valeu. Fui.